Minha vida entrego a Ti Meu louvor é para Ti Aos Teus pés eu quero estar Minha vida entregar Minha vida entrego a Ti Meu louvor é para Ti Aos Teus pés eu quero estar Minha vida entregar a Ti Sei que sempre esteve aqui Mesmo quando me afastei Sentia Teu amor em mim Mas não quis me entregar Meus amigos eu deixei Minha família desprezei Em Teu amor eu descobri Que preciso estar aqui Minha vida entrego a Ti Meu louvor é para Ti Aos Teus pés eu quero estar Minha vida entregar Minha vida entrego a Ti Meu louvor é para Ti Aos Teus pés eu quero estar Minha vida entregar Minha vida entregar a Ti Minha vida entrego a Ti Meu louvor é para Ti Meu louvor é para Ti Aos Teus pés eu quero estar Minha vida entregar Minha vida entregar Minha vida entrego a Ti Meu louvor é para Ti Aos Teus pés eu quero estar Minha vida entregar Minha vida entregar Minha vida entrego a Ti Meu louvor é para Ti Aos Teus pés eu quero estar Minha vida entregar Minha vida entrego a Ti Meu louvor é para Ti Ao Teu pé, ao Teu pé, eu quero estar Minha vida entrei a Ti A Ti A Ti